Essa história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai, eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial e ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com outro pra poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo pra mim e era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele, eu praticamente tinha ele como um pai pra mim. Mas não durou muito tempo, eles logo se separaram. E não demorou muito também pra minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez, com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha sete aninhos e ele tinha uns trinta. Ele era legal, ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa. Ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo, o tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado. Eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível. Eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar pro interior com ela pra visitar a minha tia, irmã da minha avó. Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa. E a gente ia ter que ficar três dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa, avó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já estava moça, como sempre fui eu e ela. Então, eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então, ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas duas horas mais ou menos que ela tinha saído de casa. Tocaram no portão. Eu abri. Era o namorado da avó. E ele perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza. Eu falei, ah, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele. Sete anos do relacionamento dos dois. Eu convidei ele para entrar. Ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá, assistindo televisão. E eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde. Foi ficando escuro. Quando ele disse que não tinha como voltar para casa. Porque ele estava sem dinheiro. E que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi para o quarto da minha avó. E eu fui para o meu quarto. Eu estava dormindo. Quando no meio da noite, ele bateu na minha porta. Perguntei para ele o que ele queria. E ele disse que queria conversar comigo. Eu olhei no relógio. Vi que era duas da manhã. E falei para ele, nossa, mas agora? Ele disse, sim, agora. Falei, tá bom. Eu vou, a gente se encontra na área. Ele falou, não. Eu quero conversar aqui no quarto. É claro que eu me assustei. Porque uma pessoa. Não poder esperar no outro dia para a gente conversar. E querer conversar comigo dentro do meu quarto. E foi quando ele me surpreendeu. Porque como ele era policial. Ele levantou a camiseta. E ele estava armado. Eu fiquei olhando, assim, para ele. E ele começou a falar que era para eu fazer o que ele quisesse. E naquele momento, eu simplesmente comecei a gritar. Eu não tive medo dele na hora, sabe? Só que lá na casa da minha avó, eram casas mais afastadas. Então, de certa forma, ninguém me ouviu. Foi quando ele pegou a arma. Ele engatilhou. Ele apontou para mim e falou, ó. Próximo pio que você der, eu te mato. A única coisa que eu quero ouvir agora de sua voz. É você jamendo de prazer. E aquilo foi me dando muita raiva, sabe? E aí, naquele momento, ele começou a fazer comigo o que ele queria, né? E aí, ele começou a me apertar. Ele tirou minha roupa. E ele me arranhava. Ele me machucou com as unhas dele, com a mão. Ele me puxou. Ele me jogou no chão. Ele me apertou. E simplesmente, ele começou a, tipo, a, né? A consumir mesmo o fato. Tipo, ele me estuprou. E ele começou. E eu chorava. E ele com a arma na minha cabeça. E ele falando um monte de nojeira pra mim. Me apertando. E ele me machucou muito. Ele me machucou muito, sabe? Ele me deixou muito machucada. E depois que ele terminou, ele foi, colocou a arma em mim e mandou ir pro chuveiro. E no banho, ele ficava me dando banho, sabe? Passando a mão no meu corpo, esfregando o meu corpo como se eu fosse uma criança e ele tivesse me dando banho. E ele tava se sentindo muito bem. Muito prazer em fazer isso, né? E eu chorava muito. E depois disso, o dia amanheceu, a minha avó me ligou e ele com a arma ainda apontada pra mim, começou a falar pra eu falar pra minha avó que tava tudo bem. Pra ela não se preocupar. E eu tive que falar pra ela que tava tudo bem. Mesmo com a minha avó trêmula, mesmo eu com medo e a minha avó sentindo que eu tinha alguma coisa, eu falei pra ela pra ela não se preocupar. E eu tava com muito medo, porque eu não tinha pra onde correr, eu não tinha o que fazer. E assim foi o meu final de semana. Ele mandava eu colocar roupa curta, roupa decotada, eu ir pra cozinha, eu fazer comida pra ele, eu fazer as coisas pra ele. Tudo à base de ameaça. No domingo, que era pra minha avó voltar, ela me ligou falando que não tinha ônibus. Que só na segunda-feira ela conseguiria sair de lá. Então eu sabia que seria mais uma noite de muito tormento. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. Tava custando andar, minhas pernas estavam doendo, eu tava toda arranhada, eu tava roxa, sabe? Meu cabelo tava todo bagunçado, eu tava toda acabada, toda acabada mesmo, sabe? E ele tava fazendo de mim uma diversão mesmo. E eu não tava mais aguentando passar por aquilo, tava muito sufocada. Como eu disse pra vocês, né? Meu pai, ele também era policial. Só que eu custava ver o meu pai. Meu pai, eu vi uma vez no mês e ele é lá. E naquele dia ele tava fazendo ronda pelo bairro da minha avó. E o meu padrasto, no caso a namorada da minha avó, ele tava tomando banho, né? E eu tava deitada na cama. Quando bateram no portão e o meu pai entrou. E quando meu pai entrou dentro de casa, a única coisa que eu consegui gritar foi Pai, ele tá armado, ele abusou de mim e ele falou que vai me matar. Ele tá no banheiro. E naquele momento que o meu pai me viu, eu tava completamente seminua, sabe? Eu tava toda acabada. Meu pai arrombou a porta do banheiro e já pegou ele, já prendeu ele, já ligou pros amigos policiais dele. Ele foi preso. A gente foi levado pra delegacia. Eu, claro, tive que depor contra ele. Aí fui fazer exames. Eu vi que realmente tava toda machucada. Eu tava com sêmen. Eu tava suja. Já realmente eu fui estuprada, sabe? Eu tive que passar por vários problemas e vários exames e consulta de psicólogo. Minha avó ficou se sentindo muito culpada. Claro, ela ficou do meu lado. Ela me apoiou. Ela acreditou em mim. Ela ficou se sentindo mal por ter me deixado sozinha em casa com ele. Não imaginou que eu poderia fazer isso. E o meu pai disse que ele, o meu padrasto, no caso, ele tava afastado da polícia. Já tinha um mês porque tinha cometido alguma coisa que ele não pôde falar o que que era, né? Então, se o meu padrasto tava armado, ou ele tinha aquela arma guardada, ou ele conseguiu com o traficante, eu não sei. Só sei que ele não tinha contado pra minha avó que ele tava afastado da polícia porque ele tinha feito alguma coisa. Eu fiquei muito abalada com tudo, né? E o pior de tudo é que eu descobri que tava grávida. E é claro que eu quis abortar o fruto de um estupro, mas a minha avó não deixou. Ela, como uma boa católica, ela quis assumir, assim, que eu assumisse a criança, que eu ficasse com ela e que eu tivesse essa criança, que essa criança ia ser bom pra mim, sabe? Eu tive o meu filho. Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda não sou maior de idade, eu ainda tô prestes a fazer 18. Eu tive o meu neném, mas eu penso em não mentir pra ele. Eu vou falar pra ele a verdade, que ele foi fruto de um estupro. Eu não moro mais com a minha avó, hoje eu moro com o meu pai. Eu sou muito grata por meu pai ter conseguido chegar, por mais que ele não me criou e que ele custava me ver, ele conseguiu me proteger naquele momento. Então, eu tenho muita gratidão por ter conseguido sair daquilo, né? Eu carrego sequelas, mas hoje o que eu tento fazer é influenciar outras mulheres a contar, a gritar, a pedir socorro, a denunciarem, a irem atrás dos seus direitos e a não deixar um abusador fazer de você o que quisesse. Ele era um policial, ele tava me ameaçando enquanto a arma tava debaixo de mim, porque eu ia, eu ia pedir socorro. Em algum momento eu não ia deixar isso passar em branco. Então, por favor, pra você que tá passando isso, denuncia, não se cale, tenha força e tenha coragem assim como eu tive. Eu passei por isso e eu sei a dor que é. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? A história de hoje fala sobre um cara que já vivia sete anos dentro da casa, dentro de um relacionamento. Tinha, de certa forma, conquistado a confiança da avó, né? Ao ponto de nunca passar pela cabeça que ele seria capaz de fazer tamanho maldade. Mas ele teve essa coragem. Infelizmente, isso é muito verdade em muitas famílias. É a pessoa que a gente menos espera, né? Que provoca isso, que faz isso com a gente, com o filho da gente. O que eu achei, assim, chocante da história, muito triste, foi ele ter mantido ela em cárcere privado ali durante os três dias, ameaçando a garota. É um trauma muito grande que a gente deixa. Então, a pessoa tem que ter muita força pra conseguir lidar com tudo isso. Então, eu desejo pra você, dona dessa história, muita força, muito amor, muita coragem. Você é uma guerreira e muito obrigada por ter compartilhado a sua história. O que vocês acharam dessa escolha dela ter essa criança? No seu ponto de vista, uma pessoa que engravida de um estuprador, essa criança tem que vir à vida ou ela tem o direito de abortar? Deixe nos comentários pra gente entender um pouco mais o pensamento de cada um, pra gente debater sobre esse assunto que é muito interessante. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.